A estratégia assenta em três grandes pilares, nas pessoas, pessoas não só do lado do negócio como do lado do IT, os processos, e há muitos processos que são alterados e que são ajustados à nova realidade, e depois a tecnologia, os nossos mais recentes desafios, tentar perceber que tecnologia é que nós podemos usar para dar valor para o nosso negócio e para que podamos consumir, efetivamente, a informação que até agora não conseguimos consumir. E que eu acho que, rapidamente, estas novas tecnologias vão entrar num ciclo normal de trabalho entre IT e negócios. E colocaram-nos alguns desafios. Dotar a direção, de facto, de soluções ágeis e autónomas para o acesso, preparação e disponibilização da informação, indicadores em formato dinâmico, integração de informação no Data Warehouse e a metodologia alinhada com a IT, que também é bastante importante. Não só toda a framework, toda a arquitetura, infraestrutura, mas também a metodologia de trabalho alinhada com a IT. O problema que nós tínhamos, que o Grupo Estrena teve até recentemente, cinco anos atrás talvez, é aquele que se calhar a maior parte das organizações tem quando produz muita informação, porque nós tínhamos muitos dados. Os sistemas de gestão dos hotéis geram muita informação. Não tanto como um avião, mas ainda assim, muita informação. Todos os consumos, todas as transações, todas as reservas, cancelamentos, etc., ficam reservados em algum sítio, ficam guardados numa base de dados. E isto depois tem que ser processado. Temos muitas pessoas, temos muita informação, temos que trabalhar sobre isso, porque senão vamos perder competitividade. E então aí surgiu a solução, que é uma solução que se calhar também é muito semelhante àquela que muitas organizações têm. Nas camadas de topo de decisão, a ideia de que nós perdemos tempo com coisas desnecessárias. A organização precisava da ferramenta única para o processo de orçamentação. Já vos disse que eram aqueles 400 centros de custos espalhados pelo mundo fora. Hoje temos um orçamento que é feito em todo o mundo.